Foi realizada nesta terça-feira a última sessão da Comissão de Constituição e Justiça do primeiro semestre de 2017, aprovando 17 projetos que estavam na pauta de votação. Até o último dia 4 de julho, foram discutidas 278 preposições, sendo que 190 foram aprovadas. O presidente da CCJ, deputado Nelson Justus, fez um balanço das atividades. Eu quero agradecer, sob maneira, a nossa equipe técnica da CCJ, que tem feito com que nós tenhamos cumprido o nosso papel. E agradecer a todos os membros da comissão, que, se não me falho a memória, nós tivemos apenas um dia que não houve sessão por falta de coro. Portanto, o que demonstra um desejo, e com um número extraordinário ainda de sessões extraordinárias, o que representa um desejo de que nós erremos o menos possível e cumpramos com o nosso papel. Legenda Adriana Zanotto